Lords of Fallen é sem dúvida o melhor jogo de 2023, ou pelo menos é o que acredita boa parte da comunidade gamer e eles vêm afirmando que este jogo está muito à frente em todos os aspectos se compararmos com os lançamentos atuais mas o que Lords of Fallen tem de tão especial que está fazendo a comunidade acreditar que ele é o melhor game de 2023 se não um dos melhores se você ainda não jogou e não sabe do que se trata Lords of Fallen, talvez esse vídeo ajude a esclarecer esse mistério e explicar o porquê Lords of Fallen está sendo considerado um sucesso, sendo que o game mal lançou um dos motivos para deixar a comunidade hypada pode ser o seu enredo Lords of Fallen se passa em um mundo sombrio e repleto de perigos, aonde os jogadores assumem o papel do herói destinado a enfrentar forças malignas a história gira em torno de uma guerra épica entre os senhores caídos e os seres poderosos que ameaçam a existência da humanidade e os poucos guerreiros corajosos que se levantam para detê-lo e como se não bastasse um enredo bem intrigante e envolvente, temos também a jogabilidade o jogo oferece uma jogabilidade desafiadora e muito recompensadora com combates intensos e estratégicos, os jogadores podem escolher entre diferentes classes de personagens cada um com habilidades únicas e, é claro, o sistema de progressão do personagem é baseado em um sistema de níveis e habilidade permitindo que o jogador personalize o seu herói de acordo com o seu estilo preferido e é claro que essas personalizações aumentam drasticamente a imersão do jogador e, para auxiliar nesse aumento da imersão, temos também a ambientação e os gráficos Lords of Fallen apresenta ambientes de risco detalhados desde masmorras sombrias até paisagens deslumbrantes o gráfico de alta qualidade apresenta uma imersão visual impressionante com efeitos de iluminação realistas e texturas recentes então, além de você se imergir na história, você se sente parte de toda essa luta e, é claro, você se sente no papel do protagonista e, nós não podemos esquecer que esse é um dos pontos principais dos games atuais nós queremos, estamos carentes e precisamos de imersão é claro que temos também desafios e inimigos extremamente desafiadores além da própria gameplay em si o jogo apresenta uma variedade de desafios incluindo batalhas contra chefes poderosos e enigmas complexos para serem resolvidos os enigmas são diversos e desabilitam estratégias diferentes para serem derrotados e isso faz com que o jogador se sinta incentivado a explorar suas habilidades bolar novas táticas de combate e até mesmo novas estratégias modos de jogo além da campanha principal, Lords of Fallen oferece modos de jogo adicionais como desafios de arena e multiplayer cooperativo proporcionando uma experiência de jogo ainda mais diversificada então você pode jogar o bom e velho co-op com seus amigos ou fazer novos amigos ou simplesmente desafiar um estranho e provar a sua superioridade no modo PvP trilha sonora e áudio a trilha sonora do jogo é cuidadosamente composta para criar uma atmosfera imersiva e intensa o efeito sonoro realista é interessante para a sensação de estar imerso no mundo sombrio e perigoso do jogo e a dedicação do estúdio com a trilha sonora e áudio é extremamente alta tanto que foi contratado uma orquestra de verdade para dar mais detalhes e uma grandiosidade a mais tanto no enredo, na trilha sonora e também para ajudar nos momentos de tensão e auxiliar ainda mais a ambientação e a imersão desse game Lords of Fallen promete ser uma experiência emocionante para os fãs de jogos de ação RPG combinando com uma narrativa envolvente, jogabilidade desafiadora, visuais impressionantes mas nada disso irá adiantar se você não estiver preparado para enfrentar os senhores caídos e salvar a humanidade da destruição eminente e aí, você tem o que é preciso para salvar o mundo? você vai jogar Lords of Fallen? você tem o que é preciso? você já está jogando o game? e aí, qual foi a sua experiência e como você está se sentindo nesse novo universo? e se você ainda não jogou, quais são suas expectativas para o game? e aí, você vai jogar o game?